E foi confirmada hoje a permanência de Luciano Coutinho na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ele aceitou o convite feito pela presidenta Edmar Rousseff para seguir no comando da instituição. O BNDES é o principal financiador de longo prazo para todos os segmentos da economia, com foco em projetos com dimensão social, regional e também ambiental.